As tecnologias digitais, neste contexto, servem essencialmente para auxiliar nos processos pedagógicos da educação à distância. Atualmente, a educação à distância recorre muito a tecnologias digitais e, portanto, esta modalidade acaba por beneficiar daquilo que é a evolução destas ferramentas, ferramentas que são ferramentas, muitas vezes, open source, que são ferramentas da web 2.0 e que auxiliam os professores naquilo que é o desenvolvimento do seu processo pedagógico e que são, muitas vezes, incorporadas em modelos pedagógicos que os auxiliam a lecionar nestes ambientes virtuais de aprendizagem. É muito importante esta temática porque, atualmente, nós estamos numa sociedade diferente, numa sociedade em rede, numa sociedade digital e, portanto, temos que, claramente, incorporar as tecnologias nos processos educativos, já que os nossos jovens, os nossos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, utilizam-nas no seu dia-a-dia e é também uma obrigação dos próprios professores conseguirem incorporá-las no processo educativo para conseguir, também, de certa forma, uma aproximação àquilo que é a sua realidade e que, com isto, se consiga tornar o processo educativo mais eficaz e que os estudantes consigam alcançar esse mesmo sucesso. Claramente, as tecnologias são muito importantes, mas nós devemos, também, dar relevância à questão das estratégias pedagógicas, nos modelos, naquilo que são as metodologias de ensino que vão funcionar como, digamos assim, a base para depois conseguir incorporar as próprias tecnologias ao serviço deste processo educativo. Acho que é muito importante que os pesquisadores e as pessoas que trabalham nesta área definirem uma estratégia de ação que contemple as tecnologias, mas que não as coloque do ponto de vista da subserviência, colocando-as num patamar muito destacado. Acho que, claramente, deve-se destacar o papel do docente, o papel do agente humano neste processo e, portanto, as tecnologias deverão ser auxiliares desse processo educativo, mas não sempre elementos centrais e que façam depender dele esse mesmo processo. Estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais digital e, portanto, colocar as tecnologias separadas do processo educativo não parece ser uma solução muito inteligente. Portanto, há, claramente, aqui, que apostar na formação dos professores para estas tecnologias, para conseguir, de facto, numa primeira fase, conhecer as melhores tecnologias para o desenvolvimento do processo e, depois, numa segunda fase, conseguir incorporá-las nestes mesmos processos para que, efetivamente, haja aqui um sucesso que todos queremos para aquilo que é o desenvolvimento do processo educativo, obviamente, no Brasil e em Portugal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto